fala galera eu sou iris viana e essa é mais uma história completa da nossa série armaria mãe aqui você ri se diverte com toda a sua família e falando nisso preparem aquela pipoca chamem todos para o sofá que o filme já vai começar se tem uma coisa que a minha mãe ea vizinha fofoqueira tem comum é uma causa inveja na outra vizinha 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 que que foi meu irmão é que eu moro nesse horário na frente do meu portão pulando de cima do muro vizinha pra que é isso ai querido portão tá estragado o homem vai vir arrumar o meu deus do céu fala que que foi vizinha vizinha te mostrar o meu cordão, tá vendo vizinha? De ouro? De ouro vizinha, tá vendo? E tu comprou como? Que dinheiro? E o que que cê quer saber de qual é o dinheiro que eu comprei vizinha? Ô vizinha, tô perguntando, não posso perguntar mais não. Mas gente, eu vou a você hein vizinha, é lindo né vizinha? Muito lindo, eu vim só te mostrar tá vizinha, tchau vizinha, tchau querida. Vizinha! Vizinha! Tô quebrou meu cordão mesmo vizinha! A Maria demora demais, vizinha esquecida! Eu vim te mostrar o meu óculos novo querida! Gostou? Ah, meu Deus, que que foi vizinha? De novo aqui? Vizinha, vizinha, eu vim te mostrar meu relógio de novo que eu comprei vizinha. É bonito né vizinha? Uhum, parabéns. Vizinha! Parece que tu adivinhou querida que eu ia te chamar, ó, coloquei aparelho dos dentes. Eu também coloquei, querida. Querida, isso aí é papel alumínio. Viu meu papel alumínio? Achei que eu tava saindo. Vizinha, mas tu gosta de se fazer dos outros. Ah, trabalha pra colocar aparelho dos dentes. Sim. E você também, hein? Envejosa. Mas a história desse episódio começa aqui. Voltamos com o programa Sorte é Sua. E já temos o nome da ganhadora da piscina inflável. E o nome da ganhadora é... Maria Florina! Uhum! Obrigado, senhor! Obrigado! O que foi, mãe? O que aconteceu? Meu filho, eu acabei de ganhar uma piscina inflável, meu filho! Mentira! Eu só sei agora, minha filha! Eu também fiquei muito feliz com aquela notícia, pois vou mergulhar muito nessa piscina. Só que não. Mãe, já posso banhar na piscina? Você já terminou de lavar o banheiro? Não. Já terminou de enxugar as asilhas? Também não. Pois então vai terminar. Quem mandou você acordar tarde? Ah, Maria, mãe, se eu vou fazer tudo ainda que eu tenho pra fazer nessa casa, eu vou banhar nessa piscina só de madrugada. Vai logo, menino! Terminar as coisas! Vai, menino! Vizinha! E aí, querida? Quanto tempo! Vizinha do céu, e essa piscina? Eu comprei, vizinha! Mentira! Menina, pois ó, parabéns, porque comprar uma piscina dessa daí nem pra qualquer pessoa não, viu? Sabe, vizinha, bem que você podia passar a tarde aqui comigo. Sério? Cheguei, querida! Epa! Uai, que que foi? Eu chamei você pra passar a tarde comigo. Não foi pra banhar na piscina, não. Eu, hein, vizinha? Larga de serra, mãe. Eu tô morrendo de calor. Vizinha, faz o favor aqui. Senta aqui, vizinha. Que que foi? Vizinha, você tá estressada, vizinha. De cabeça quente. Nossa! Deixa eu jogar a água na sua cabeça pra refrescar. Não! Não precisa, não! Eu queria ir a banhar nessa piscina. Calma, vizinha. Eu vou pensar no seu caos. Relaxa. Segura aqui pra mim. Fazendo favor. Vai, vizinha. Agora a gente tá pagando. Toma! 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 Só olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Menino, tu não vai dormir, não? Já, mãe, já vou. Larga esse celular! E eu já tô indo dormir. Mensa. Toma! Toma! O que é que é foda menino? Vizinha! Quero arrombar minha piscina vizinha! A minha mãe ficou feliz com a prisão da vizinha. Mas só no primeiro dia. Aproveita que eu tô feliz, meu filho. Fala, meu filho. Olha lá. Agora? Aqui, meu filho. Menino! Não põe em cima de mim, não, menino. Eu tô triste. Mas pra mim ficar com raiva é daqui pra mim. Oi, mãe. Você não vai bailar pra cima hoje, não? Eu tô triste. Amém. Mentira, minha irmã. Foi tu que ligou pra polícia. E não foi. Alô, polícia? Descobri quem tá roubando as garinhas que te citou. Agora quero ver aquela linguaruda falar mal do povo. Só se agora ela for falar mal da vida das presidiárias. Se ela for falar da vida das presidiárias, ela tá bem lascada. Porque ela vai levar uma surra daquelas. Eu acho que é pouco. Mãe, já terminei. Vou banhar na piscina. Junho? E aí, maninho? Vamos jogar bola comigo lá no campinho? Não, deixa pra outro dia. Ah, Maria, mano. Depois tu ganha essa piscina e nem sai mais de casa. Nem brinca mais com a gente. Parece que nem é amigo de verdade. Ah, pronto. Vai chorar mesmo. Tá, deixa eu pedir minha mãe ali. Mãe. Oi, meu filho. Deixa eu ir brincar de bola com o meu amigo ali no campinho. Vai. O que foi que a senhora falou? Vai, meu filho. Hã? Vai logo! Ih, mano, ó. A mãe até deixou eu ir, mas não vai dar. Por quê? Olha aí. Aqui. Mãe. Pronto. Calça aí. Não inventa mais desculpa, não. E quem disse que tá inventando desculpa? Era não, era eu. E quem disse que tá inventando, né? E quem disse que tá inventando desculpa? E quem disse que tá inventando desculpa? Até porco, hein? Vai engolir o caroço mesmo. Moça, eu tô com fome. Tu vai morrer. Rapaz, tua mãe tá boa hoje, hein? Como assim? Deixou tu vir brincar na rua e ela não é assim? Ah, eu também estranhei, mas é porque ela tá triste. Triste por quê? Por causa da prisão lá da vizinha fofoqueira. Aí agora a mãe, por causa disso, só vai vir pra casa dentro do quarto. Tudo culpa da Cremilda. Culpa de quem? Da Cremilda, não foi ela que ligou pra polícia? Foi? Foi, a conversa que mais rola lá no setor é essa. Não, eu não tava sabendo disso, não. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi contar essa notícia pra minha mãe. Mãe! Cremilda! Cremilda! Pois não? Ô, mulher, eu vim te pedir pra você tirar a queixa da vizinha. Ai, meu Deus! Minha querida, se depender de mim, aquela fofoqueira vai apodrecer na cadeia. Agora, minha delicia, que eu tenho mais o que fazer, tá? Meu filho, eu tô indo ali visitar a vizinha na prisão e você cuida das coisas. E deixa tudo limpinho. E aí, meu braço, tá? E aí, meu braço, tá? Infelizmente, ela esqueceu o celular. E a minha alegria não durou um minuto. Depois de me colocar no cartigo, ela foi visitar a vizinha fofoqueira na prisão. E quando voltou, foi direto na casa da Cremilda. Cremilda! Cremilda! Minha irmã, tô aqui de novo. Vem aqui pra essa sombra, porque eu sou obrigada por querer só o nome. Então, querida, eu fui visitar a vizinha na prisão. Sim, o que eu tô amando com isso? E ela me contou um segredo teu. Segredo? Mas como assim segredo? Eu nunca contei segredo pra ela? Pois é, né, querida? Mas ela sabe de tudo. Não é por acaso que ela é a vizinha fofoqueira. É o seguinte. Ou você tira a vizinha da prisão, ou então vou contar pra vizinhança toda que de noite você caga bem ali naquela construção. Olha, fala baixo. E você faz é cagar. Não abaixa. Então tira a vizinha da prisão. Tá bom. E naquele mesmo dia, a linguaruda saiu da prisão. Enquanto isso, eu ainda continuava de cartigo. Sem banhar na piscina e servindo as madanas. Essa carne não vai sair mais não, menino? Calma, mãe. Ainda tá assando aqui. Olha aqui, mãe. No copo de extrato, menino. Ué, é o que tem. Tem as taças que a senhora deixa de enfeite ali. Pois pega ela. Engraçado. Quando eu uso essas taças pra beber água, a senhora não deixa. Eu não quero saber. Vai pegar a taça. É lá, menino? Nossa, a vizinha do céu, esse menino é lerdo demais. E parece que ele gosta de te implicar. Ele fica, ó... Pois é, ele vai ganhar uns murros. Aí tu tem que gritar pra ele ir. Vim, desse eu meti a taca. Ih, tu acha que eu não meto a taca, viu? A vizinha do céu. A vizinha. A vizinha. E aí 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 Nem cachorro não começa a casa Não mãe, mas também eu já tô cansada de fazer as coisas pra vocês Eu queria era banhar nessa piscina também Você não vai banhar na piscina não Você vai aprender essa carne direito primeiro Pra depois você banhar Entrega pra ele Pega aqui essa carne Um prego Tava na janela dele vizinha Ele deu o chute Pega ele vizinha Vai Não mãe